RKA4JV E aí, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de taxas de variações. E, para isso, temos um exercício aqui. Caia andava de bicicleta em direção a uma árvore a uma velocidade constante. A tabela abaixo mostra a relação entre a distância dela até a árvore e a quantidade de vezes que o pneu dianteiro girou. Ou seja, esta tabela aqui que diz o seguinte. Quando o pneu girou 4 vezes, a distância até a árvore ficou em 22,5 metros. Quando girou 8 vezes, a distância até a árvore ficou de 12,5 metros. E quando girou 12 vezes, a distância até a árvore ficou 2,5 metros. Ou seja, conforme o pneu gira, ela se aproxima da árvore. E nós temos algumas perguntas. A que distância ela estava da árvore inicialmente? O quanto ela anda a cada rotação? E quantas rotações foram necessárias para chegar até a árvore? Então, como sempre eu faço, sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos começar com essa pergunta aqui. A que distância ela estava da árvore inicialmente? Quando eu olho para essa pergunta, eu penso o seguinte. Nós começamos com 4 rotações e depois fomos para 8. O que significa que nós aumentamos 4 rotações. E quando fazemos isso, a distância até a árvore diminui 10 metros. E se quisermos descobrir a que distância ela estava da árvore inicialmente, nós temos que voltar a pedalar da zero, ou seja, a rotação zero. O que significa que nós temos que subtrair 4 unidades aqui. E como estamos indo a uma taxa constante, nós temos que somar 10 metros para voltar à distância inicial. Basicamente, se somamos 4 unidades aqui, temos que diminuir 10 unidades aqui. E se subtrairmos 4 unidades aqui, significa que temos que somar 10 unidades para voltar aqui. E 22,5 mais 10 é igual a 32,5 metros. Por isso, a resposta da primeira pergunta é 32,5 metros. A segunda pergunta diz o seguinte. O quanto ela anda a cada rotação? Ou seja, a cada giro do pneu da bicicleta de caia, quanto ela vai andar? Nós já vimos que em a cada quatro rotações, nós andamos 10 metros. Então, 10 metros em cada quatro rotações. E aí, eu te pergunto, se dividirmos essas duas coisas por 4, com o que ficaríamos? Ficaríamos com 10 dividido por 4, que é a mesma coisa que 2,5 metros, em cada quatro dividido por 4, uma rotação. Ou seja, a cada rotação, a bicicleta de caia vai estar 2,5 metros mais perto da árvore. Por isso, a resposta dessa pergunta é 2,5 metros. E na última pergunta, temos o seguinte. Quantas rotações foram necessárias para chegar até a árvore? Nós sabemos que após 12 rotações, nós vamos estar a 2,5 metros da árvore. E também sabemos que a cada rotação, nós vamos estar 2,5 metros mais perto da árvore. Por isso, nós precisamos de apenas mais uma rotação, ficando com 13 rotações, o que faz com que essa distância seja diminuída em 2,5 metros, ficando com 0 metros de distância da árvore. Então, nós vamos precisar de 13 rotações para chegar até a árvore. Respondida a essas perguntas, é interessante pensarmos nisso aqui com um gráfico. E para isso, eu vou construir um plano cartesiano aqui, sendo que no eixo x, nesse eixo aqui, eu vou colocar as rotações, enquanto no eixo y, eu vou colocar a distância até a árvore. Aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo x. No eixo x, eu posso colocar essas rotações. Então, 0, 4, 8, 12, e posso colocar o 16 aqui para completar. Como nós vimos, quando a rotação é zero, nós temos a distância de 32,5 metros da árvore, que é esse ponto aqui. Então, aqui, 32,5. Claro, isso aqui vai ser em metros, tá? E aqui é a interceptação em y. O ponto é o intercepto y. E poderíamos utilizar esse ponto para responder à primeira pergunta. A segunda pergunta poderia ser respondida com a taxa de variação. Olha só, quando nós aumentamos quatro rotações, significa que nós diminuímos 10 metros em relação à árvore. E isso nos ajudaria a responder a essa pergunta aqui. Porque poderíamos utilizar uma reta aqui para descobrir a distância. A inclinação dessa reta, que pode ser calculada como a tangente desse ângulo aqui, por exemplo, nos daria a variação. Lembra, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Com isso, a variação seria igual a menos 10 dividido por 4, que é igual a menos 2,5. Isso daria a resposta da segunda pergunta. E para responder à última pergunta, como poderíamos fazer isso utilizando o nosso gráfico? Nós vimos que a distância da bicicleta até a árvore vai ser de zero quando nós temos 13 rotações, que está mais ou menos aqui. E nós podemos fazer isso descobrindo aonde a reta toca o eixo x, a interceptação em x. Ou seja, esse ponto aqui que nós chamamos de intercepto de x. E a reta está batendo em 13, não é? Ou seja, a resposta da última pergunta. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!